Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Senhor Senhor, como nosso Deus, e agradecemos porque o Senhor está entre nós Teu Santo Espírito habita neste lugar, os Teus anjos nos assistem E nós ofereceremos a Ti, nesta manhã, todo o nosso reconhecimento De quão grande é o Senhor em nossa vida Fica conosco e aceite este culto Por Cristo Amém Senhor Bom dia Eu falo então, aí eu vou conversar com vocês agora Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Ivo e eu estou frequentando aqui com vocês Eu tenho um projeto sobre mordomia também, um ministério que talvez eu fale um pouquinho sobre ele hoje Alguns de vocês já conhecem Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre perspectivas para o ano E também sobre missão, sobre nosso plano, sobre nosso objetivo Tudo isso está ligado à administração e à mordomia Então não vai haver dificuldade de a gente poder refletir um pouco junto sobre isso, está certo? Bom, chegamos enfim ao ano de 2016, não é? Parecia que não ia acabar o ano Parecia que estavam subindo uma escada rolante Que ela descia e a gente subia e a escada descia E a gente não chegava ao fim Mas finalmente chegamos Foi um ano difícil, foi um ano de muitas lutas Foi um ano, para alguns, com vitórias, com conquistas Mas no geral, o que se ouviu, o que se sentiu Foi um ano muito difícil, muito pesado Tanto no campo político, no campo econômico No campo social, no campo das relações de países Com guerras, com terrorismo Com catástrofes ambientais E o ano, a gente parece que torcia e pedia a Deus Que acabasse logo esse ano de 2015 Que vai ficar para a história como um ano difícil E aí entramos então no ano de 2016 Tentando renovar as nossas esperanças A nossa alegria, o nosso entusiasmo Para o que é novo, para o que se pode fazer novo Para a correção que podemos fazer Daquilo que não deu certo Eu me lembro que em 2015 Nós tivemos uma meditação matinal Que chamava para não esquecer Eu gostei muito dessa meditação Eu lembro que no primeiro dia do ano de 2015 Lá em janeiro do ano passado O autor, o pastor George Knight Ele introduziu um pensamento Sobre o que nós íamos aprender Durante todo o ano de 2015 Falando sobre um texto de Ellen White Que eu também sempre gostei É um dos textos que eu gosto muito de Ellen White Que está no livro Vida e Ensino Na página 204 E era a base para o livro Para a meditação, para não esquecer E ela diz assim, naquele trecho Que ele usou como base Para a meditação De nada temos a temer Quanto ao futuro A menos que a gente se esqueça De como Deus nos conduziu no passado E aí ele começava a contar A história da igreja adventista Como a igreja surgiu Os primórdios O início de todas as coisas O pensamento de Guilherme Miller Os outros que foram se juntando Depois o grande desapontamento Depois a igreja sendo organizada Com Ellen White, Tiago White E outros pioneiros da igreja Depois ele vem falar Dos momentos de dificuldade da igreja Dos momentos de lutas Que a igreja passou Dos conflitos da igreja Da organização que a igreja vai criando em si Como uma grande instituição Dirigida pelo Senhor E aí ele vai caminhando o ano todo Nessa direção E quando chegou agora No final de dezembro Nos últimos dias Ele vai fazer o encerramento Ele fez o encerramento da meditação Quem acompanhou Sabe o que eu estou dizendo Mas eu estou fazendo um resumo para vocês Ele faz Um Um encerramento dessa meditação Mostrando o sucesso da igreja adventista Pela maneira como a igreja chegou até aqui Depois de 150 anos Mais de 150 anos E aí Ele vai usar o mesmo pensamento de Ellen White Quando ele usou no primeiro dia do ano Ele usa o mesmo pensamento No último dia do ano Ele vai dizer a mesma coisa Para a gente olhar para frente agora Ele vai dizer assim Agora é o ano novo E ele vai dizer assim De nada temos a temer Quanto ao que vem Quanto ao futuro A menos que a gente se esqueça De como Deus nos conduziu em 2015 Ou como Deus nos conduziu até aqui Eu acho isso incrível Porque Nós estamos tentando sempre renovar as nossas esperanças Olhar para frente Teve coisa que não deu certo A gente precisa corrigir A gente quer corrigir E a gente está sempre olhando para frente No sentido de Eu quero mudar Eu quero fazer melhor Eu quero que esse ano seja melhor Eu quero que as coisas que não deram certo Dêem certo E aquilo que deu certo Eu quero que melhore Porque foi bom para mim Foi bom para minha família E aí a gente pega um pensamento desse Que diz Olha Não se preocupem com o futuro A menos que você se esqueça Que mesmo diante das lutas Das provações Quem esteve ao seu lado Foi o seu Deus Queridos Queridos Ao final Ele faz uma advertência Ele começa com esse texto E ele termina com esse texto E aí ele faz uma advertência Ele fala assim O que Qual é o risco da igreja neste momento Vamos olhar para frente Qual é o risco da igreja neste momento O risco da igreja neste momento é Se esquecer Do que Deus fez no passado Se a gente se esquecer De quem é Deus E o que Deus fez Pelo seu povo Pela sua igreja No ano passado A gente corre o risco De perder a meta Perder o objetivo Perder os planos Perder os desejos Ou seja Alcançar e realizar Aquilo que nós almejamos E do qual nós fazemos parte De um grande plano Se a gente esquecer Que há um Deus Por trás de nós Que conduz os nossos passos As nossas direções Os nossos desejos Dos planos nossos E os planos dele Do qual nós participamos Se a gente se esquecer De que existe um Deus Por trás de tudo isso A gente corre o risco De não alcançar os objetivos Que nós traçamos E esse é um risco Que nós temos Por isso nós não podemos Esquecer quem somos Somos uma igreja Profética Que vem nos últimos dias Desse tempo Para reforçar a mensagem Que há um Deus salvador Um Deus libertador Que quer transformar vidas E quer nos levar Para o céu Nós não podemos Esquecer disso Porque quando nós Esquecemos disso Faremos todas as coisas Que desejamos Que queremos Sem a companhia do Senhor Pode até ser Que em algum momento A gente tenha sucesso Mas esse sucesso Será passageiro Talvez No mais otimista Dos pensamentos Esse Esse sucesso Seja apenas Terrestre Temporal Dessa terra Dessa vida Mas o que Deus Quer para nós Não é só isso O que Deus Quer para nós É eterno É uma vida feliz Lá no céu Agora Tem uma coisa Que o final do ano Traz também Que é muito interessante Que está ligado Com essa questão De saber Quem somos E desejar As mudanças Que precisamos Que é No Natal E no Ano Novo Nós temos Por costume A maioria das pessoas Acho que Gostam de fazer isso De fazer uma reflexão Do que aconteceu Na sua vida Chega os últimos dias Do ano Dia 30 Dia 31 As pessoas Costumam parar Um pouquinho Às vezes eu pego Uma folha de papel E começo a escrever Olha Em janeiro O que eu fiz O que deu certo O que não deu E aí vai anotando tudo E vai vendo O que deu certo O que não deu E faz ali uma lista Analisa isso tudo E começa a refletir Olha isso deu certo Isso não deu Eu queria fazer isso Eu queria não conseguir Mas aí vem Aqueles pensamentos Olha Isso deu certo Isso não deu Isso é como se fosse Fazer um fechamento Nas empresas A gente chama de fechamento A contabilidade geral Balanço Você encerra ali Para ver se você teve lucro Ou prejuízo Na vida pessoal A mesma coisa Você encerra o ano Para você saber Olha Meu ano foi bom O ano deu Resultado positivo Ou o ano não foi bom Eu queria fazer tantas coisas E não consegui fazer E aí você vai fazer o que Diante desse momento especial De renovação Porque o clima proporciona isso As pessoas querem renovação As pessoas querem Pensar em coisas novas Olha Não deu certo Eu vou tentar de novo Eu vou fazer daquele jeito Então eu vou conseguir Sabe É uma coisa especial É o momento É o clima Que impulsiona as pessoas A desejarem Refazer os seus planos As suas resoluções E aí as pessoas Passam então Já analisaram Fizeram o fechamento Do ano 2000 passado Que passou E aí vamos pensar No ano seguinte Vamos olhar para frente O que faremos Esse ano Quais foram As nossas resoluções Quais foram As minhas Quais foram as suas O que eu escrevi lá O que você escreveu O que você espera Para 2016 O que não deu certo O que você quer melhorar Como é que você quer se envolver Na pregação do evangelho Como é que você quer melhorar O ambiente espiritual Da sua casa Como é que você quer participar De algum ministério Na igreja Como é que você quer Alcançar um objetivo profissional Como é que você quer Alcançar um objetivo educacional Como que você quer Alcançar os seus objetivos Os seus planos E aí passamos A desenhar isso Colocamos os nossos objetivos Tudo num papel E pensamos Esse ano Eu quero que isso aconteça E aí o ano vai passando E agora o ano Vai correr de novo também Hoje é dia 2 Amanhã 3 Daqui a pouco nós vamos chegar No final de janeiro E você vai pensar Como eu trabalhei No mês de janeiro Parece que já tem 3 meses do ano Eu já trabalhei tanto E é assim A vida não vai parar E daqui a pouco é março Abril, junho Você já está em setembro E daqui a pouco você já está pensando No final de 2016 Com quem você vai estar no natal Onde você vai passar O seu final de ano E aí você vai começar A se lembrar das resoluções Que você fez no início de 2016 Ou final de 2015 E talvez você vai analisar novamente E vai pensar Será que deu certo? Por que não deu certo? O que faltou? Por que não alcancei os objetivos? Isso não é incomum Acontece muito Das pessoas chegarem Ao final do próximo ano Frustradas Decepcionadas Porque tinha tantos planos Porque tinha tantos planos Tantas resoluções a fazer E os seus objetivos Não foram alcançados Não foram alcançados E aí ficam até decepcionados E chateados E acham que a vida Nada dá certo Para ele Nada funciona Queridos Queridos Que é uma palavra Palavrinha Para o homem Preciso saber como cuidar do corpo Preciso saber o que falar Preciso saber o que comer Preciso saber como me portar Preciso saber me relacionar Para que? Para que as pessoas vejam em mim Uma pessoa semelhante a Cristo Então isso eu preciso primeiro Administrar o meu corpo Você é um administrador do seu corpo Você precisa administrar Você precisa administrar o que você quer Como você vai fazer os seus planos, os seus desejos Você precisa administrar o seu corpo E em paralelo a isso O Senhor deu também a Adão Todo o mundo para que ele administrasse Então foi dado as coisas Para Adão e para Eva Para eles poderem administrar também Então independente se você Tem alguma formação na área de administração ou não Isso não importa Você tem que saber E não se esqueça Que você é um administrador Por natureza Deus te fez um administrador Quando ele te criou Ele te deu algo para administrar E você vai administrar isso Segundo os princípios que o seu Deus Ou a quem você escolher para ser o seu Deus Te direcionar Então queridos Nós precisamos pensar Que o planejamento Ele é algo divino Deus planejou Deus deu a nós a característica de planejamento E embora não sejamos todos da área de administração Todos nós somos administradores Todos nós temos a responsabilidade de administrar as coisas E a administração está relacionada ao planejamento Então eu digo a vocês Como é que nós vamos chegar ao final de 2016 E alcançar as resoluções que vocês fizeram? Sentar e esperar o tempo passar? Vai passar Se você sentar e esperar O tempo vai passar E vai passar rápido Mas eu quero dizer para você uma coisa Se você pensar em planejar Como alcançar os seus objetivos A chance de você ter sucesso É muito grande Mas isso significa que você vai ter sucesso? Não Por quê? Porque nós temos Nós não podemos nos esquecer Que quem dirige os nossos passos É o Criador Então eu planejo Com o Criador à minha frente E quando eu chego lá A chance de sucesso É quase garantida O Senhor abençoará as nossas vidas E os nossos planos E então as coisas vão funcionar Ah, mas planejar é muito difícil Eu não tenho nem ideia Não sei nem por onde começar Que negócio é esse? Que bicho estranho? Que planejamento? Como é que faz isso? Olha, planejar não é difícil Quer ter uma ideia? Eu vou dar um exercício para vocês Olha só Eu quero chegar naquele outro lado ali Tá certo? Aquele outro lado é o meu final do ano Ali estão os meus objetivos E ao longo do caminho Eu vou enfrentar dificuldades Mas eu preciso chegar lá Planejar é olhar hoje O amanhã E saber como é que eu vou chegar lá Com o menor tempo possível E com a maior segurança possível Menor tempo E maior segurança Isso não significa que eu Que eu vou pelo caminho mais rápido Porque o caminho mais rápido Que tem menor tempo Pode ser o caminho que tem mais riscos O caminho que tem mais tempo Também não significa que vai ser O melhor caminho Então eu preciso ter o equilíbrio Planejamento é analisar É olhar Então vamos lá Eu preciso chegar daquele lado Como é que eu vou fazer Para chegar daquele lado? Eu posso ir por aqui Tá certo? Pelo lado meu esquerdo aqui Eu posso ir aqui Pelos degraus Eu desço um pouquinho Vou levar um pouco mais de tempo Né? E vou pra lá Eu posso também Ir por cima Disso daqui Ou posso ir por baixo Vamos analisar Então a situação Se eu for por baixo É missão impossível Né? Não vai dar Então essa aqui é a mais difícil Vamos deixar ela por último aí Porque é missão impossível Se eu for por cima Se eu for um atleta Mas não tem espaço para correr Para pular Bom, eu vou ter que desenvolver Uma engenharia aqui Colocar uns caixotes Uma escada Uma rampa Para chegar em algum ponto Conseguir pular e chegar lá Eu acho que eu vou gastar um bom tempo Para fazer isso Vai me custar também Não é? Bom, restaram duas opções Ou eu vou pela direita Aqui onde tem os degraus Ou eu vou por essa linha aqui Que eu faço uma curvinha Só e rapidinho eu chego lá Mas Ali perto daquela planta Daquele vaso Tem um leão escondido Um leão muito bravo Mas esse caminho parece ser mais rápido Não parece? Se eu for por aqui Eu chego lá Não chego? Agora Se eu for por aqui Para chegar no meu objetivo E pode ser que ele não apareça Mas se ele aparecer Pode ser que eu nem chegue lá Pode ser que eu encerre o meu ano Sem chegar nos meus objetivos Por quê? Porque eu tentei escolher o caminho mais fácil Mas eu não calculei o risco Então o que eu vou fazer? O que me restou? Aquela opção que é mais segura E ao mesmo tempo Não é a mais rápida Mas dentro do equilíbrio Ela vai me dar uma boa Um bom tempo Então eu vou descer Gastei um pouco de energia Atravessei Subi Tive mais um desafio na vida E cheguei no meu objetivo Isso é um planejamento Isso é um exercício básico Isso é planejamento Onde é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar? Eu quero terminar um curso na faculdade Eu quero terminar um curso de línguas Eu quero comprar um imóvel Eu quero comprar um automóvel Eu quero melhorar a minha vida espiritual Como é que eu vou chegar lá? Eu vou fazer planos Eu vou pensar Olha Senhor E se eu quero melhorar a minha vida espiritual Eu vou começar a ler a edição da Escola Sabatina Todos os dias Vou participar dos cursos Todos os sábados Porque ali é comunhão com Deus Então eu vou melhorando a minha vida espiritual Agora se eu sento e falo Ah Senhor Eu coloquei na minha resolução Eu preciso melhorar Fortalecer a minha vida espiritual Me ajuda Aí senta Espera 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 Vai chegar lá no final do ano Você vai botar na resolução de novo Melhorar a vida espiritual Senhor Eu preciso conquistar alguma coisa Que é importante para mim Mudar de emprego Fazer algum curso Eu preciso pensar Como é que eu vou chegar Por que lado que eu vou Quanto é que custa Esse custa mais caro Esse é mais barato Mas a qualidade daquele é melhor Então eu vou comprar aquele Ou eu vou fazer esse E aí eu vou pensando Eu vou planejando Nós precisamos planejar Os nossos atos Com sabedoria E nós somos administradores Nós somos planejadores Deus é um grande planejador E nós precisamos aprender Dos atributos de Deus Agora Estes são os nossos planos pessoais Talvez as suas resoluções Estão ali também Planos espirituais Mas talvez a maioria Seja de planos pessoais Coisa que você quer corrigir Coisa que não deu certo E aí então Nós precisamos Pensar Também como igreja Também como líderes de igreja Também como participantes De um corpo de Cristo Que cresce Que anda para frente Que prega o Evangelho Que não se esquece Da sua missão E o maior desafio Que temos Que é não esquecer Está relacionado A uma necessidade Um objetivo Que é o plano de Deus Vamos passar de novo Por esse plano aí Eu queria pedir para você Abrir a sua Bíblia Em Mateus Capítulo 28 É sempre bom A gente ver Essa missão Que nós temos Para a gente reforçar Sempre Mateus capítulo 28 Verso 18 Lá encontramos O objetivo De estarmos aqui hoje A grande comissão No capítulo 28 Verso 16 Em diante Diz assim Olha só que interessante Isso aqui Os onze discípulos Foram para a Galiléia Para o monte Que Jesus Lhes indicara Quando os viram O adoraram Olha Aí está assim também Para o monte Onde Jesus Designaram Próximo verso 17 Deixa eu ver Se na linguagem Aí está a mesma Que a minha Muito bem É verdade profunda Profunda de coração Adorar a Deus E eles E eles Quando viram O adoraram Ou seja Quando eles viram Os discípulos Ele fala aqui Os onze Quando eles o viram Eles o adoraram Mas a Bíblia Mas a Bíblia também diz Que alguns Duvidaram Talvez alguns Dos onze ali Que está relacionado Ao contexto aqui Queridos Alguns aceitaram A Jesus E alguns Não aceitaram Duvidaram dele Alguns o adoraram Outros não O adoraram Por que isso? Porque Deus Ele é livre Deus te dá liberdade Deus é um Deus De amor Deus de bondade Ele não te obriga A você estar aqui Ele não obriga Você a participar Dos planos da igreja Ele não Não obriga Você a se empenhar Na missão Porque ele te dá Liberdade Ele diz pra você O que você pode fazer Mas alguns O adoraram E aí Então Verso 18 Jesus aproximou-se Deles e disse Foi-me dada Toda autoridade Nos céus e na terra Portanto Vão E façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os Ensinando-os Não obrigando-os Mas ensinando Trabalhando Refletindo Levando conhecimento Ensinando-os A obedecer A tudo Que eu lhes ordenei E então Eu estarei Sempre com vocês Até o final Dos tempos Para não esquecer Eu estarei com vocês Até o final Dos tempos Mas a nossa Grande missão A nossa grande Comissão É ir e pregar O evangelho A gente não pode Esquecer disso Isso é para isso É para isso que existe A igreja Adventista É para isso que a igreja Foi chamada E o Senhor levantou Um povo Para que cumprisse Essa missão Então nós teremos Um ano todo Para trabalhar A igreja também Tem seus desafios A igreja também Tem seu objetivo Que é esse objetivo Afinal Pregar o evangelho E fundamentado também Nas três mensagens Angélicas Para todo o último Tempo deste mundo Porque em breve Jesus voltará E aí temos que pregar O evangelho E se a igreja Simplesmente parar E falar assim Mais um ano chegou Bom nós temos Um monte de coisas As coisas vão acontecer Porque o Senhor Dirige a igreja A igreja vai chegar Lá na frente Não vai chegar Lá na frente A igreja vai chegar Lá na frente Se a igreja pensar Planejar E estar direcionada Com o Senhor É o mesmo que acontece Na sua vida Você vai chegar Lá na frente Se você planejar E estiver fundamentado E Deus estiver guiando Os seus passos E a igreja Adventista É uma igreja Que me enche de alegria Porque É uma igreja Que tem uma organização Fantástica É bonito É gostoso Falar para as pessoas Que não conhecem A estrutura da nossa igreja Como a nossa igreja É organizada Eu vou refletir Repetir um pouquinho Para você Da forma como nós Trabalhamos Onde tudo isso começa Tudo começou Lá Em 1844 Depois do grande desapontamento Com aproximadamente 50 pessoas Foi o grupo Que restou E aquele grupo Começou a se organizar E pensar o que ia fazer E então a igreja surgiu Hoje estamos aqui Cada igreja Aqui na nossa região Está adorando a Deus Com os princípios Da igreja Adventista O sétimo dia Neste sábado E Como é que Funcionam as coisas Nós estamos aqui hoje E nós vamos Precisamos de representantes Então nós Nos reunimos E direcionamos E indicamos Pessoas que estão Habilitadas Pessoas que tem Perfil espiritual Pessoas que tem Perfil de liderança Para conduzir o povo Então esses líderes Vão conduzir esta igreja E assim todas as igrejas Vão fazer isso Mas nós precisamos De uma organização Que seja superior a nós Então nós temos Uma associação Que reúne Todas as igrejas Da nossa região Aqui nós estamos Sobre a associação Paulista Leste E então Para eleger Os líderes Que vão administrar A igreja E planejar a igreja Lá naquela associação Que é essa associação Que nos reúne Nós vamos Enviar Enviar delegados Tudo começa aqui Nós vamos enviar Delegados Para uma reunião Para uma assembleia Geral Uma assembleia Regional Onde vamos Indicar os líderes Os diretores Os presidentes E geralmente Na maioria das vezes Quase sempre São pastores E então Esses pastores Vão pensar A igreja Com base No princípio Da volta de Jesus Para pregar o evangelho Para todos Para aquela região Isso nós damos O nome Associações E temos No estado de São Paulo Aproximadamente Se não me engano Oito associações E cada região De São Paulo Tem uma associação Que reúne As igrejas Daquela região Todos eles Direcionados Pela nave Da igreja Pelos membros Da igreja Por mim E por vocês Bom Essas associações Elas Também precisam De uma liderança Superior E então Nós temos As uniões O estado de São Paulo Tem uma união Que chama União Central Brasileira Dos Adventistas Do sétimo dia E então Todas as Associações Vão mandar Representantes Porque nós Delegamos a eles Poder E então Eles vão Representando a nós Lá E lá Eles vão Indicar Os líderes Da união Que vai Distribuir O pensamento Da igreja O planejamento Da igreja Para todo O estado De São Paulo E assim Temos uniões Espalhadas Por várias Partes Do Brasil E da América Latina E da América Do Sul E aí Essas uniões Que estão Espalhadas Pela América Do Sul Elas vão Se reunir Também Debaixo De uma Divisão Essas uniões Vão mandar Delegados Que foram Mandados Pelas uniões Que foram Mandados Pelas associações Que são Mandados Por nós Para eleger Aquele homem Espiritual Que vai Dirigir a igreja Sobre o olhar De Cristo Lá na divisão Sul-americana E então elegemos Um presidente Para a igreja De 27º dia E isso Em cada continente Existe uma divisão Divisão Sul-americana Divisão Europeia Divisão Asiática Divisão Norte-americana Divisão Do Pacífico E assim Temos várias Divisões No mundo E essas Divisões Junto com as Uniões Associações E igrejas A cada Cinco anos Se reúne Para eleger O presidente Mundial Da igreja Adventista Do sétimo dia Estes Homens Que tivemos Agora no Texas Em San Diego No ano de 2015 A última Associação geral E a próxima Será em 2020 Em Indianápolis Lá nos Estados Unidos Em que Os representantes Da igreja Vão Também eleger O novo presidente Lá em 2015 Para que 2020 Para que ele Administre a igreja Nos próximos cinco anos Mas esse ano O ano que passou 2015 Foi eleito Um novo grupo De administradores Então percebam Que interessante A administração Da igreja Olha só A igreja Tem a nossa Aqui Tem outra Ali Tem outra Lá Tem igrejas Pelo Brasil Todo Essas igrejas Pelo mundo Todo Se juntam E elegem E vão subindo Sua administração Quando chega Lá em cima Nós temos Nós temos Não tinha Não tinha uma luz Pregar Pregar É ensinar É ensinar Então nós saímos Aí quando Juntos 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 Formamos A igreja E o pensamento Do corpo Que se move Que anda Que tem o objetivo De pregar o evangelho Então o que faremos Esse ano O que a igreja Vai fazer esse ano O que nós faremos Esse ano Uma única coisa Que é nosso foco Nosso objetivo Pregar o evangelho Transformar vidas Salvar pessoas Mostrar a eles Que há oportunidade De uma nova vida E como é que vamos Fazer isso Ah Não sei Talvez o departamento Da asa Nessa igreja Tem seus planos Vai alcançar Pessoas Suprindo-lhe As suas necessidades De alimentação Aquecendo-lhes No frio Alimentando-os Quando necessário E assim Vai cumprir Seu objetivo As nossas crianças Serão educadas As nossas crianças Serão Cuidadas Pelas professoras Que aqui se dispõe De maneira voluntária Para que os nossos filhos Recebam Alimento espiritual E a igreja Possa ter Uma nova geração De pessoas Que não se esquecem O ancionato Da igreja Vai alimentar De forma nutritiva A igreja Com pregações Inspiradoras Com música O maestro da igreja Vai trabalhar De maneira que A música Toque o seu coração De maneira que Você adore a Deus De maneira plena E que você saia Daqui transformado O departamento De ministério Pessoal Vai alcançar Novas pessoas Quando entrar ali Eles vão abraçar Vão fazer amizade Vão levar conhecimento Vão dar estudos bíblicos Vão mostrar Vão mostrar para essas pessoas Que existe esperança Nós vamos trabalhar Nós vamos planejar Para chegar ao final do ano Com a ajuda do Senhor Ter alcançado as metas E objetivos Que nós propusemos O departamento de mordomia Vai trabalhar Por oportuno O pastor Fabiano Me convidou Para liderar O pensamento de mordomia Nessa igreja Então vamos trabalhar Juntos esse ano E eu já estou aproveitando Esse momento Hoje já é uma reflexão Porque mordomia Não é falar Somente sobre Diz-me e oferta Eu não falo Sobre isso muito Eu gosto de falar Mais sobre a adoração Porque a adoração Está relacionada a tudo E então o diz-me e oferta Faz parte da adoração Mas esse planejamento De vida Essa administração Do quem é você Da participação Da sua participação Na pregação do evangelho Isso também é mordomia E então vamos trabalhar juntos Mas como é que nós vamos Trabalhar de forma mais Entusiasmada Como é que nós vamos Participar das coisas Porque eu não posso Falar daqui O departamento infantil Não pode apenas falar E fazer ação Nós precisamos nos unir Nós precisamos participar Nós precisamos juntar forças Para cumprir a missão Para sair daqui Fortalecidos E ao mesmo tempo Os nossos planos Também vão sendo fortalecidos Porque o Senhor Estará conosco Então queridos Chegaremos lá na frente Junto com o Senhor Faremos planos E executaremos os planos Porque lá na frente O Senhor Vai Mostrar a nós As bênçãos Que Ele tem nos preparado Quando nós chegamos A uma virada de ano A gente sempre costuma dizer Que Jesus está mais próximo Não é? Está mais próximo A volta de Jesus E Ele virá Jesus virá Porque os sinais Mostram Que nós estamos vivendo Nos últimos tempos Deste mundo Jesus virá Para dar a você A sua família O galardão Da vitória Jesus virá Para dizer Para você Servo bom e fiel Entra no gozo Do teu Senhor O Senhor virá Para tirar toda a lágrima Toda a dor Da sua vida O Senhor virá Também para dizer A você Que Ele esperou Muito por você Mas tem uma coisa Queridos O Senhor virá Independente De você Aceitá-lo ou não De você Participar Do trabalho Dele ou não E quando Ele vier Ele dirá Tudo isso Para você Mas Ele também Poderá dizer Para você Eu não te conheço Porque Quando eu tive sede Eu não te encontrei Quando eu tive fome Eu não te encontrei Então nós temos liberdade De saber Que um ano se inicia Os nossos planos Se renovam A nossa vida espiritual Precisa melhorar Nós queremos melhorar Em tudo Nós queremos alcançar Novos planos Mas se a gente se esquecer De quem é que guia Os nossos passos Nós poderemos até chegar lá E ter alguns planos Algum objetivo alcançado Mas Pode ser que Não seja eterno Eu quero deixar Um último verso Para vocês Que está em provérbios Que vai dar o ponto Felizes Nem para a esquerda Afaste-se Afaste-se Afaste os seus pés Da maldade Você gostaria Da maldade Siga o alvo Siga o objetivo Jesus Cristo Está logo ali Está logo ali à frente A nos esperar Uns de nós O encontraremos Pelo sono Porque Não o aguardaremos E não o veremos Em vida Na volta de Jesus Mas seremos Ressuscitados Para então Vermos Outros de nós Estaremos vivos Com os olhos Abertos E ele estará Logo ali E quando ele voltar Ele vai olhar Para nós Ele vai abrir Os braços E nós vamos Correr Para abraçar Ele diz Que Jesus Te abençoe Que o Senhor Te ajude Nos seus planos O meu desejo É que o seu ano Seja fantástico Seja uma bênção Tem uma musiquinha Que diz assim Adeus ano velho Feliz ano novo Como é que é? Que tudo se realize Aí como é que ele fala? No ano que vai nascer E depois? Muito dinheiro no bolso Vocês perceberam Que tem algo errado Aí nessa musiquinha? Olha Dinheiro é no bolso A saúde é para dar e vender Mas quem que dá saúde? Saúde de Deus que te dá É sua Você não pode Transferir a saúde para outro A não ser que você seja um médico O hore da saúde Mas mesmo assim Você não pode Transferir a sua saúde para outro Agora o dinheiro Você bota no bolso E esquece Não compartilha com ninguém Não é isso que eu desejo para você Eu desejo para você Paz, alegria Harmonia Felicidade E que seus planos se realizem Junto com a bênção do Senhor Esqueça o que o mundo fala O mundo está pensando nele E Jesus está pensando em você Os seus planos vão se realizar A igreja vai crescer Porque nós estaremos juntos Com um único pensamento Não vários Um único pensamento Cumprir a missão Que está logo ali Então siga adiante Não olhe para trás Mas também não se esqueça Do que o Senhor fez Por você no passado E então lá Encontraremos o Senhor E poderemos Dar-lhe um grande abraço Esse é o meu desejo Essa é a minha esperança Junto com a minha família Poder abraçar Jesus Um feliz 2016 a vocês Que Deus os abençoe Essa é a minha oração Amém Convido a igreja Que se coloque em pé E vamos cantar o louvor Queremos dar louvor Amém Dizemos Amém Dizemos Onde Amém. 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 Aceita o nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Resoluções que eles fizeram na virada do ano. Eu não sei se houve frustração por algo que não deu certo no ano passado. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece tudo em nossa vida. Tão somente porque o Senhor é o nosso Criador. E como o Senhor é sabedor de tudo. O Senhor sabe o que passou nesses últimos dias, nesse último ano. Na vida desses meus irmãos. O Senhor sabe também do desejo que vai no coração de cada um que aqui está. Nós não chegaremos lá sem o Senhor. Nós temos consciência disso. Então Senhor. Nos ajude. Nós somos falhos. Erramos. Nós falhamos. Às vezes o nosso plano não dá certo. Porque nós queremos escolher outros caminhos. Mesmo que o teu Santo Espírito fale para nós. Ó, vá por aqui. A gente quer ir por ali. Mas nós queremos chegar lá, Senhor. Não no final de 2016. Nós queremos chegar lá. Lá. Onde o Senhor estiver. Com os braços abertos. A nos abraçar. É lá que nós queremos chegar. Teremos de passar por esse ano. Teremos de passar por esse ano? Talvez. Teremos lutas. Teremos dificuldades? Talvez. Nós queremos passar com o Senhor. Teremos que o Senhor seja o nosso guia. Teremos fazer os planos com o Senhor. Porque se assim fizermos. Quando chegarmos lá. Ouviremos. Meus filhos amados. E então o chamaremos de nosso Pai querido. E então nossa felicidade estará completa. Senhor, abençoe a nossa igreja. Abençoe os planos. Abençoe as famílias. Abençoe as crianças. Os jovens. Tudo, Senhor. Seja feito a palavra e glória do Seu nome. Que nossa vida seja uma expressão completa de adoração ao Senhor. Que todos vejam em nós. Verdadeiros cristãos. Pais amorosos. Esposas dedicadas. Filhos amados. Que nós possamos ser perdoadores também. Que possamos ser tolerantes com o que é diferente. Que nós tenhamos um ano abençoado. Debaixo da Tua bênção. E com o perdão dos nossos pecados. É o que nós te pedimos. E agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Não acabou ainda não, viu meus queridos. Ainda temos a segunda parte. Que é a escola sabatina. E agora chegou o momento de nós exercermos a nossa fé. E colocar em prática o nosso planejamento espiritual. Como foi falado aqui nesta manhã. Então vocês todos estão convidados a permanecer na nave da igreja. Teremos um intervalo de cinco minutos. Para que a gente inicie esse novo ano. Também estudando um novo trimestre da lição da escola sabatina. Que é essa aqui. Rebelião e redenção. Que se iniciou essa semana. Uma lição muito boa. Então não vá embora. Fique. Vamos juntos aprender. Estudar. O que a lição tem a nos dizer. Não teremos os módulos hoje. Mas teremos a classe das crianças. Está funcionando. Então se você trouxe o seu filho pequeno. Pode se dirigir lá embaixo para a salinha das crianças. Que vai estar funcionando normalmente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Para sair vamos cantar de mãos dadas. Como todos sabem a primeira parte a gente canta sentado. A segunda você pode se levantar. E cumprimentar o seu irmão. E sair. Em Tua casa estamos. Posso ouvir Tua voz. Tua presença inunda a igreja com Teu amor. Somos Teu povo escolhido. És nosso eterno pastor. Entre irmãos nos reunimos para dar-te louvor. De mãos dadas rumo ao céu. Te agradecemos Deus. Abraçados entre irmãos. Vamos cantar. De mãos dadas rumo ao céu. Te agradecemos Deus. Pois Sua glória se faz presente neste lugar. Em Tua casa estamos. Em Tua casa estamos. Posso ouvir Tua voz. Tua presença inunda a igreja com Teu amor. Somos teu povo escolhido És nosso eterno pastor Entre irmãos nos reunimos pra dar-te o amor De mãos dadas rumo ao céu Te agradecemos, Deus Abraçados entre irmãos Vamos cantar De mãos dadas rumo ao céu Te agradecemos, Deus Pois sua glória se faz presente neste lugar De mãos dadas Amém 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 Amém